Olá, como eu prometi voltamos, muito legal, agora nós estamos recebendo um ícone da mídia. Eu estou falando de um cara extremamente conhecido, ligado ao esporte, fantástico locutor, Sidney Botelho. Sidney, seja muito bem-vindo, é com muita alegria que nós te recebemos para uma entrevista que, olha, vai bombar, viu? Vai bombar porque nós estamos falando de uma fera aqui do meu lado. Muito legal, Sidney. Quem me dera, boa noite a todos, boa noite, Bernardo, obrigado pelo carinho por me receber aqui, estar frente a frente com você. Será que eu vou ficar nervoso? Não sei, eu já estava ansioso assim para falar, mas realmente vamos dividir conhecimentos, bater um papo, não somente da minha carreira como apresentador, mas sim também da minha carreira como mestre de cerimônias e falar muito de cerimoniais aqui. Olha, eu falei que era uma fera, vocês vão ver os dois lados dele, uma que não é uma coisa que ele abraçou primeiro, mas é uma coisa que ele abraçou há tempos, além do programa esportivo, além de tudo. É um mega mestre de cerimônias. O homem que tem muito para contar para vocês que estão querendo casar, vocês querem alguma coisa bem bonita, ele é o homem. Sidney, para começar, o segundo bloco, fala sobre você um pouco, sobre tudo que você faz nessa primeira tônica que é o cerimonial. Bem, Bernardo, eu trabalho com cerimonial já há 16 anos, então 16 anos levando para as pessoas, tanto nos eventos corporativos, nas formaturas e também nas festas debutantes e nos casamentos, a parte da condução como mestre de cerimônias. E nesse meio tempo de 16 anos, praticamente eu pude ter uma profissão de que uma média de eventos aproximados por ano de 450. Já ultrapasso a casa dos 3.500 eventos, sendo hoje mestre oficial de nove instituições de ensino, incluindo Mackenzie, São Camilo, Santa Marcelina e dentre outras instituições que contam comigo como condutor e mestre de cerimônias. Como celebrante de casamento, mestre de cerimônias, que hoje, daqui a pouquinho eu vou até explanar um pouquinho mais, praticamente todos os finais de semana eu estou celebrando e unindo um casal para formar uma família. E fora a tradicional festa de debutantes, os 15 anos de uma menina que muda de ciclo, assume novas responsabilidades. Já nos eventos corporativos como mestre de cerimônias, sem dúvida nenhuma, eu acredito que toda empresa coloca alguém para conduzir, para falar do seu produto, para trazer e recepcionar ainda mais através de uma descrição, de curricular, de um empresário, de um líder político ou que seja uma autoridade do mundo das celebridades. Essa é a nossa função como mestre de cerimônias e nesses 16 anos eu só tive a acrescentar inúmeras situações e, graças a Deus, eu não perdi em nenhum momento o ritmo. Olha, eu sei que fazer uma cerimônia é um negócio complicado. Você tem que pensar antes, fazer novamente a lição de casa várias vezes para você conseguir fazer um projeto bem feito e deixar os noivos quando eles não estão brigando em paz e em alegria. Como que você consegue conciliar tudo? Olha, eu vou ser honesto para você. Quando o casal chega na minha frente, eu preciso saber o casal. Todo casal tem a sua personalidade, a sua cultura, a sua origem familiar. Isso é o que vale para mim e também a sua essência. Tem casal que pode ser romântico, tem o casal divertido, tem o casal mais espontâneo, aquele que se conheceu na balada e constituiu um grande amor. Qual que eu pego deles? Sentimentos, as ações, as atitudes que um teve com o outro, momentos que eles passaram. Por quê? No dia da cerimônia é isso que eu vou descrever, ainda mais com a energia que os convidados passam para todos ali. Principalmente quando você está à frente de duas pessoas que querem se unir formando uma família, você não está somente representando aquelas duas pessoas, mas você está representando os pais que estão à sua direita ou esquerda, os padrinhos também que ali estão ao redor e fora um inúmero de pessoas que estão presentes para fazer a diferença e levar alegria para eles, na verdade, né, Bernardo? É verdade. Mas ainda sobra tempo para namorar depois com toda essa atividade? Se eu falar ainda para você que tem outras profissões fora rádio, TV e cerimonial, eu acredito para você que isso... eu fiquei casado 20 anos, agora sim, depois de um tempo separado, estou em um novo relacionamento e quero levar isso, porque eu tenho uma cultura que eu levo para os meus eventos, essa questão familiar. Ah, Sidney, você separou, mas sempre há... quando o casal já não tem mais aquela sinergia, aquele carinho, você tem que entender isso, você tem que ter como sabedoria e levar para frente. Num novo relacionamento, obviamente, tudo que eu errei e a minha companheira errou, eu não quero levar mais para o próximo. É assim que o casal tem que entender. tropeços existem, mas você tem que saber como você vai levar aquilo para frente, porque, querendo ou não, nós temos que deixar um legado para quem? Para os nossos filhos. Fiquei casado, tenho 39 de idade, tenho uma filha de 20 e um filho de 15. Fiquei casado 20 anos. Quem hoje em dia consegue ficar tanto tempo casado? É isso que eu falo para os meus casais, que a unidade entre as pessoas tem que ser muito forte. Tem, a pessoa tem que ter na cabeça, tanto o homem quanto a mulher, que casamento é um tópico importante da vida, que é a desistência. Você parar de achar que o direito é teu. Você tem que abrir mão dos seus direitos, tanto o homem quanto a mulher, para que possam viver em paz e alegre. É o que eu falo. Pode ter discordância de fato. Sabe qual que é o maior problema hoje do ser humano? Que o ser humano pode tudo. Mas o quanto esse ser humano se doa para a pessoa que está ao lado dele. Quantas pessoas param para olhar a esposa como ela tem que ser olhada, a esposa olhar o marido como ele tem que ser olhado. A questão de uma palavra simples que as pessoas não utilizam. O perdão. Que as pessoas no relacionamento tem que ter o perdão, tem que entender quem errou e quem ali pode errar na frente e aprender com aquele mesmo erro que você perdoou. É assim que leva a vida. E é isso que eu tenho que levar, não somente nas cerimônias de casamento, mas também nas festas debutantes. Quantas festas debutantes eu faço que os pais são separados e às vezes eles não se conversam, mas eles têm que estar presentes protocolarmente para a sociedade por causa da filha que está completando 15 anos. É assim que a gente tem que viver, sabe? E é assim que eu tento levar sempre o lado harmonioso. Mesmo que haja alguma discussão vinda de casa naquele momento, mas naquele momento, na hora do evento específico, não pode ter nenhuma discussão. E tristezas, elas têm que ficar de lado. É verdade. Tem um fato que eu tenho ouvido muito falar. Não é do meu tempo, porque quando eu casei, ainda aí o juiz de paz fazer o casamento, o padre, tudo. Hoje é possível o celebrante fazer o papel de juiz de paz? Na verdade, eu vou explicar como que funciona isso daí. Hoje, nós estamos com muitas divergências religiosas. Então, muitos casais, eles vêm de doutrinas diferentes. E para que não haja nenhum cunho religioso, hoje tem a função do celebrante de casamento. Que há, sim, por exemplo, alguém que é evangélico, quer casar com alguém que é católico. O evangélico, ele não vai entrar na igreja católica. O católico até entraria na igreja evangélica por inúmeros motivos, que não sou eu que tenho que descrever isso daí, seria mais um líder religioso. O que a gente leva como celebrante de casamento? Na verdade, nós levamos quase a mesma mensagem sem poder levar o cunho religioso naquele momento. Nós temos que ser neutros religiosamente. Talvez nós concorreríamos com o juiz de paz que vai lá para oficializar o casamento. Porém, o juiz de paz, ele vai para cumprir um protocolo interno do cartório específico dele. Então, ali, ele só vai para ler uma ata, ou seja, sem emoção nenhuma. Aí, cabe nós, por sermos especialistas em mensagens e também em condições cerimoniais, levarmos essa parte, o lado mais emotivo da cerimônia. E quando se junta a oficialização mais esta questão, porque hoje eu sou juiz de paz eclesiástico, condecorado pelo CONAJUP, Conselho Nacional de Justiça de Paz Eclesiástica, fui o primeiro mestre de cerimônias, sem ser pastor, sem ser padre, sem ser chanceler, ou que seja qualquer líder religioso, a ter esse título em São Paulo. E hoje, eu defendo essa tese, onde você tem que seguir padrões religiosos, porém, sem precisar entrar numa doutrina como celebrante, porque eu não posso tendenciar somente para o evangélico e deixar o católico de lado. E quando o casal é ateu, onde a palavra Deus não pode nem ser citada, eu peguei várias vezes, vários fatos que isso ocorreu e eu tive que trabalhar. E é natural para nós, assim, quando você vai se despedir de alguém, pô, Deus te abençoe. Se você fala isso para um ateu, ele já se sente ofendido. Ofensa. É, ofensa. E isso nós temos que pesar. Como celebrantes, nós temos que estar preparados a sermos neutros em relação a tudo. É porque senão não dá certo. Não, então, por que você foi contratado? Essa é a questão. Você tem que ser neutro, você tem que se adequar àquele casal específico, àquela família. E eu ainda sou do tradicional, tá? Sou do tradicional, ou seja, eu ainda tento levar para o casal, que às vezes uma palavra ecumênica, vamos dizer assim, é importante porque os mais velhos pedem, a vozinha, o vôzinho, os pais que são de religiões tradicionais, pelo menos uma mensagem neutra. Nós, mestres de cerimônia, celebrantes de casamentos, não podemos passar essa mensagem. Porém, se tiver alguém na família ou alguém de alguma igreja que puder participar, é muito fundamental isso daí. Quanto mais neutralidade o mestre de cerimônias e o celebrante de casamento puder demonstrar isso, vai ser fantástico para o próprio desenvolvimento do profissional mestre de cerimônias. Quem te contrata para a cerimônia? Qualquer pessoa pode contratar? Hoje qualquer pessoa, hoje vai casal, liga direto, bufês indicam o meu trabalho como celebrante, empresas me contratam para apresentações de formaturas, universidades me contratam também, as próprias mães de debutantes entram em contato, aí você tem um trabalho mais administrativo. Eu, hoje, posso dizer que eu tenho uma estrutura que comporta tudo isso daí. Mas, que no começo é difícil você conciliar tudo, isso é natural, você não tem como fazer marketing, você não tem receita, você não tem verba, não tem capital de giro, isso daí é muito preocupante. Mas hoje, naturalmente, as indicações vêm natural de todas as extremidades, tanto das empresas quanto dos espaços de eventos que nós temos em São Paulo, quanto das indicações de clientes que eu já celebrei ou apresentei em algum evento. Uma pergunta meio ardida e direta. A pessoa não morre, não, quando se apresenta o preço, não, né? Não tem um infarto? Olha, você é advogado. A UAB ainda estipula um mínimo para você cobrar. É o que eu vejo hoje que as pessoas, elas têm que valorizar o seu trabalho. Não é porque eu tive um desenvolvimento melhor do que um outro companheiro meu de profissão que eu vou cobrar mais caro que ele. Eu cobro justo. Todos os meus casais, ele tem o mesmo preço, indiferente que ele é de baixa renda ou se ele é da classe A. Todos terão o mesmo preço porque é o mesmo padrão que eu vou apresentar, sabe? E o preço não é exorbitante. Não é porque eu estou aqui na sua frente, na tela, que é exorbitante. Eu concorro diretamente com os mestres de cerimônias que ali estão. Qual que é o diferencial? É a experiência. É o talento. É o que você está fazendo para o melhor ou atender aquele cliente. Mas, muitas vezes, o cliente opta pelo mais barato. Às vezes, o barato é aquela pessoa que está recém-formada. Pode ser uma mosca branca, como a gente diz no futebol? Pode. Um Neymar? Mas, às vezes, não é. Falta catimba, falta preparação e pode acabar com o sonho de um casamento, de uma menina que sempre sonhou em comemorar os 15 anos dela numa noite específica. Sabe, dá muito a tua resposta. Eu te agradeço em relação ao público para desmistificar aquela assertiva que diz não, você contrata um mestre de cerimônias e você vai pagar tudo o que você tem. É mentira. Sabe qual? É possível pagar um mestre de cerimônias sem grande problema. Sempre você conversa. Eles têm coração e não vão fazer nada demais. Sabe a maior concorrência? É quando a mãe debutante vê o preso mestre de cerimônias e o DJ. Ah, o DJ sabe falar. Mas, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, o locutor de FM sabe falar porque ele está na frente de um computador. Mas, será que, olhando nos seus olhos, ele vai conseguir apertar a música e falar ao mesmo tempo? Não. Então, está aí o diferencial do mestre de cerimônias para o DJ. O DJ sabe falar. Mas, será que ele vai ter consciência suficiente de levar toda a conjugação verbal até o término de um texto, sabendo que ele tem que pôr a música segundos depois? Eu acredito que não. Meu amigo Sidney, nós vamos fazer um pequeno break, que é necessário. Gente, nós voltamos logo, hein? Não sai daí, não. Eu preciso de vocês. Se não, a audiência... A dica de hoje é explicar sobre as origens do piloto. Quem criou o piloto foi Joseph Pilates. Ele começou aplicando pilates nos enfermos que ficavam nos hospitais devido à Primeira Guerra Mundial. Ele começou a ajudar esses pacientes aplicando exercícios a partir do conhecimento que ele tinha, muito aprofundado em ciências e biologia. Ele começou a aplicar esses exercícios a partir das próprias camas do hospital, onde tinham aquelas molas e ele retirava essas molas e fazia exercícios com ela. E, desde então, a gente vem usando essas molas nos aparelhos atuais também, que foram sendo modernizados e a gente usa até hoje. Gente, eu falei que era rápido. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Não foi nem meia hora. Foi um minuto. Obrigado por vocês estarem com a gente. Vamos continuar com esse papo gostoso, aprendendo um pouco com esse professor gigante que está nos ensinando muito casamento. Eu queria te fazer uma pergunta muito própria para o que nós estávamos conversando. Como que é o projeto? Você faz um projeto para a cerimônia? Você discute com os noivos ou com o aniversariante? Como que é feito isso? Olha, é bem pessoal. Eu sento com o cliente, faço uma entrevista, gosto de conhecer toda a história deles, gosto de saber a cultura deles, os exemplos que eles trouxeram dos pais, dos avós. Por quê? Porque diante disso, eu sei quais são os valores que eu vou defender no dia da cerimônia. No caso da debutante, eu também converso com os pais para elaborar todo o cerimonial que nós vamos ter no dia. Porque não é elaborar a festa, porque a festa tem o seu começo, mas chega um momento que tem que pausar a festa, que a menina vai trocar o vestido e iniciar um cerimonial. O cerimonial tem que ter um começo, meio e fim. Ou seja, desde a composição de um cortejo de honra, que são a entrada dos pais, também a entrada dos 15 casais, quando são os amigos selecionados, a debutante. Aí vem as cerimônias da boneca, sapato, anel, as valsas, retrospectiva, sabe? E homenagens específicas para pais. Eu adoro fazer homenagem aos pais, porque se você vê um exemplo de cerimonial de debutante, a mãe quase não aparece, porque eu gosto de falar dos pais, para demonstrar para aquela menina ali que aquelas pessoas são especiais. E isso, para mim, é o que vale. Já no casamento, eu mostro a importância da família e dos valores focados ao casal, que um terá responsabilidade com o outro a partir do momento que eles se unirem. Essa é a forma de ação mesmo. Por isso que eu gosto de sentar e olhar para o casal, frente a frente, como é o seu programa. Frente a frente. Não adianta ser artificial de mandar um questionário para as pessoas responderem. Um questionário eu respondo o que eu quero. E esse frente a frente eu tiro os sentimentos, que eu não quero ver a resposta. Ah, por que você ama a sua... por que você quer casar com o José? Não, eu não quero casar com o José, porque ele é assim, ele é atencioso, romântico, ele é assim e vai. É isso que nós temos que levar. E muitas vezes as pessoas mandam, se ela me responder, por que você quer casar com o José? Porque eu o amo. E por que você ama o José? É isso que eu preciso saber. O olhar dela vai me expressar se ela realmente ama o José ou é algo artificial, entendeu? Agora vamos alegrar um pouco. Conta alguma história bizarra, engraçada, que você participou. Olha, tendo o borracheiro, essa eu adoro. Como eu gosto de escrever amor, já perceberam aqui na entrevista. Era um casal onde ele, está até no meu livro, tá? Era um casal que eles moravam, ele trabalhava num comércio, tá? Uma borracharia, numa rodovia aqui de São Paulo. E de repente ela passou na porta da borracharia. Ele assoviou. Ela deu um sorriso. E aí ele chamou ela para entrar. Legal. E eles contando dessa forma, né? Discreto. Aí eu perguntei, e aí, qual que foi o próximo passo? A resposta foi ela que me disse, abre aspas, Sidney, eu saí toda cheia de graxa. Ou seja, eu escrevi no livro, que foi o casamento mais engraxado que eu fiz, como descrever uma ação dessa? Aí eu, curioso, eu perguntei, mas e aí, como que foi o dia, o primeiro beijo? Ai, Sidney, ele me jogou naquela banheira de água onde ele lava os pneus. Nossa, foi a coisa mais mágica que eu já tive na vida. Eu arregalei o olho e falei, ah, que legal. Aí ela, mais alguma pergunta? Eu falei, não, já sei, já tenho toda a base do amor de vocês. E foi algo tenebroso, assim, bem apaixonante mesmo. E aí, no dia do casamento, o que eu descrevi? Descrevi assim, que eles estavam no ambiente de trabalho dela. Quando ela passou, os olhares se cruzaram e, simplesmente, ela entrou e surgiu o primeiro beijo. Um beijo que marca a história da formação dessa família. Bem sutil, porque eu não ia falar que ela, ali, tomou um banho naquela passeia, naquela banheira cheia de sujeira dos pneus, dos carros de uma grande rodovia daqui de São Paulo. Mas que foi engraçado, foi. Aí entra o lado engraçado da situação, a sutileza de apresentar e celebrar aquele casamento. Porque eu poderia ser totalmente despojado e falar como eles começaram, entendeu? Eu queria que você me falasse, o nosso tempo está acabando. Infelizmente, está acabando. Fala um pouco do teu livro, agora, mudando um pouco de assunto. O livro, eu conto cases, ele chama, além do microfone, os improvisos de um mestre de cerimônias, onde eu conto técnicas de como o mestre de cerimônias tem que se comportar nos eventos corporativos, num casamento, numa debutante, numa formatura. Passo a passo de um roteiro. E depois de cada capítulo, de cada módulo, de cada tipo de evento, eu conto três cases de situações de como eu sobressai em relação àquilo. Nas falhas da própria produtora e também de uma falha minha. Só teve um evento até hoje que eu não reverti, onde eu conto também no livro que por que eu não reverti. E o que eu aprendi com aquela não reversão. É isso que eu quero contar. Mesmo não tendo o feeling de reverter aquela situação, o que eu aprendi com a Quina. Eu não li o livro todo, confesso. Mas estou louco para ler que eu ganhei um presente, que eu não vou esquecer o seu livro. Eu queria saber aonde eu posso te encontrar, o pessoal quer saber aonde eu posso te encontrar, aonde seu livro pode ser encontrado. Olha, todas as livrarias, todas as livrarias de São Paulo também tem o meu site, sidneybotelho.com.br. O livro está até aí na mesa também, se você quiser mostrar para o pessoal. Fique à vontade também, que é até para eles verem como que é o desenho do livro. E justamente sidneybotelho.com.br está até aí na tela, para o amigo de casa. E o telefone 29730530 pode ligar direto, ou ligar diretamente para a editora, a editora Ser Mais, que produziu esse evento. Graças a Deus, uma boa vendagem. Isso serve para qualquer comunicador, não somente para o mestre de cerimônias ou apresentador de eventos. Até para você que é estudante e vai fazer um trabalho, é interessante, porque eu falo de improvisos. Eu conto toda uma técnica que eu adquiri, trazida do rádio e hoje no TV e perante uma tribuna que eu vivo quase todos os dias dentro de uma tribuna fazendo um evento. Que pena. O programa está acabando. Te agradeço muito por ter vindo, ter falado um pouco da curiosidade que todo mundo tem. Vou reforçar. Comprem esse livro. Não fica naquela de não vou gastar, não. É para comprar. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença, por tudo que você nos passou. Eu tenho certeza que esse público maravilhoso gostou. Gente, nós vamos ficando por aqui. Eu estou indo embora. Eu estou indo embora. Está na hora. Tchau. Um beijo. A dica de hoje é explicar sobre as origens do Pilates. Quem criou o Pilates foi Joseph Pilates. Ele começou aplicando o Pilates nos enfermos que ficavam nos hospitais devido à Primeira Guerra Mundial. Ele começou a ajudar esses pacientes aplicando exercícios a partir do conhecimento que ele tinha muito aprofundado em ciências e biologia. Ele começou a aplicar esses exercícios a partir das próprias camas do hospital onde tinham aquelas molas. E ele retirava essas molas e fazia exercícios com ela. E desde então, a gente vem usando essas molas nos aparelhos atuais também. Que foram sendo modernizados e a gente usa até hoje. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 mas creio que pouca gente sabe, na verdade, o que é Pilates. Aline, eu queria te fazer uma pergunta inicial. Eu, normalmente, em todo programa, talk show, normalmente o apresentador fala das qualidades. Eu prefiro inverter. Eu acho que é mais gostoso e mais significativo você se apresentar, falar do seu currículo, a sua instrução, a sua experiência. Eu queria ouvir. Obrigada, obrigada pela oportunidade. Fico muito feliz em estar aqui. Bom, a primeira formação foi em Educação Física. Então, eu fiz a primeira graduação de Educação Física. Terminando a Educação Física, aí eu já emendei a segunda graduação, que foi a graduação de Fisioterapia. Então, a gente começa a viver nesse meio, eu comecei a estagiar, a trabalhar, e aí a gente vai tomando gosto e direcionando um pouco mais. E daí que eu fui atrás do Pilates, achei uma técnica fantástica, uma técnica com inúmeros benefícios, e que para a população ia ser maravilhoso, né? Ia, assim, deixar o meu trabalho mais completo ainda. Basicamente, o Pilates, ele vem sendo usado muito ultimamente, né? Porque ele virou uma moda. Então, assim, fala. Aline, eu queria... Fala-se muito sobre a palavra Pilates. Todo mundo sabe ver as placas de academia Pilates. O que é Pilates? Bom, o Pilates, ele é uma metodologia. Então, quando a gente fala em metodologia, quer dizer que ela tem todo um estudo por trás, né? Então, o Pilates, ele é exercícios, né? Determinados exercícios aplicados em aparelhos específicos, que é diferente dos aparelhos que a gente está acostumado, com aqueles aparelhos de musculação. Ele é bem diferenciado. O Pilates, a gente trabalha, Bernardo, é uma musculatura muito mais interna. Então, a gente gosta de dizer que é uma musculatura próxima da articulação, né? Uma musculatura que não é para exibir para os outros. Isso, não, não é. Mas é na sua saúde. É isso mesmo. Então, o Pilates, ele é mais focado para o lado da saúde e não tanto da estética, né? Então, assim, no Pilates, a gente não tem aqueles ganhos que a gente vê, que as pessoas, às vezes, gostam, né? Daquele músculo aparente, aquela coisa da definição, né? Então, o Pilates, a gente gosta de dizer que ele trabalha de dentro para fora, né? Então, a gente vai trabalhar lá dentro da gente. Então, a gente tem que ter muita consciência corporal. A gente tem que ter muita coordenação motora para fazer a execução desses exercícios. E é diferente do treino que a gente já ouve falar há muitos anos, né? Aquele treinamento de academia. Então, o Pilates não é uma academia. Mesmo porque o Pilates, a gente não usa aeróbio no Pilates, né? A gente não usa esteira, né? Não usa bicicleta. Não, não é aquele convencional que a gente está acostumado. Então, o Pilates, ele tem grandes benefícios por isso. Durante uma sessão de Pilates, a gente consegue trabalhar inúmeros fatores. Então, a gente consegue trabalhar alongamento, né? Melhorando a flexibilidade. A gente consegue trabalhar coordenação motora. Consegue trabalhar muito equilíbrio, porque a gente usa bases estáveis, né? Que seria uma... como se fosse o solo, que é uma base estável. Ou uma base instável, né? Que ela tem uma instabilidade, um movimento. E, logicamente, trabalha-se sim força, né? Força e resistência. Porém, não é aquela força de carregar peso e sobrecargas altas, né? É uma força que a gente usa da energia das molas. Aí, por isso que os aparelhos têm... Gente, fica calmo. Vocês vão ver todos esses aparelhos. É, verdade. A gente tem uns vídeos para explicar melhor. E aí, a gente usa essa força e essa energia vindo das molas, né? Então, por isso que dificilmente a gente vai ter lesões acontecendo durante o Pilates. É isso que eu queria te perguntar. O Pilates não tem... Em academia, eu ultimamente estou fazendo academia também, você pode sair com uma dor, um atrito, uma lesão. No Pilates não acontece isso. Isso, isso é. Isso é um ponto bem importante a gente falar. Muito. É. No Pilates, dificilmente você vai ter algum tipo de lesão, né? Porque o Pilates, muito bem aplicado e muito bem orientado, não tem erro, tá, Bernardo? Não tem erro. A gente trabalha... O Pilates, ele tem uns princípios, né? Que é bom a gente até citar. Quais são esses princípios do Pilates? Então, um deles é fluência, né? Então, pra gente ter fluência no exercício, você tem um tempo e uma execução motora, que é a sua melhor execução motora. Então, você vai se dar sempre o melhor durante a execução, durante o exercício, né? Consciência corporal. Então, você não vai executar o exercício de qualquer forma sem sentir o que você está, a musculatura que você está forçando, né? Que você está usando. Então, isso também é outro ponto que evita as lesões, né? Porque você se concentra naquilo, você está focado naquilo que você está fazendo. Respiração. Normalmente, as pessoas respiram de qualquer jeito, né? Faz exercício puxando o peso sem lembrar que tem que respirar, que não pode segurar, fazer a pineia, né? Que é o que a gente usa muito. Vai fazer a força, faz a pineia e segura. Isso não existe no Pilates, tá? O Pilates, a gente usa muito a respiração, até mesmo porque a respiração é mais fácil de a gente concentrar a nossa força no abdômen, né? E no core, já deve ter ouvido falar, core, que é toda a estrutura muscular envolvida na nossa coluna, né? Então, abdômen, coluna, está tudo bem relacionado. Quando a gente respira, a gente usa muito essa musculatura, né? Por isso que diz que o Pilates... A respiração é importante em qualquer atividade física, é impressionante. Pessoas, normalmente, não dão muito valor. Você foi muito feliz quando você falou, a pessoa respira de qualquer jeito, não pode. Não pode, mas é isso mesmo. Por isso daí que vem o que as pessoas conhecem. Ah, você está com uma postura, está com dor na coluna. Vai fazer Pilates. É, é fato. Porque aí você aciona a musculatura da coluna, você consegue trabalhar melhor essa musculatura, né? Quando você respira adequadamente. De onde veio o Pilates? O Pilates, ele veio do Joseph, Joseph Pilates, né? Era o sobrenome dele, na verdade. É judeu? Ele é alemão. Alemão? Alemão. E ele começou aplicando, numa época que nem existia ainda a fisioterapia, né? Começou ali na Primeira Guerra Mundial já. Na Primeira Guerra Mundial? É bem... Você viu como é antigo? Bem antigo, né? Nem sabia. E daí ele ajudava o pessoal que se acidentava e, infelizmente, eram os enfermos que tinham muitos problemas motores e, daí, ele atuava dentro do hospital com essas pessoas. Então, ele usava antigamente as camas, tinham aquelas molas embaixo, né? Aquelas camas antigas de hospital. Antiga cama de mola. É, é isso aí. E, daí, ele era muito criativo e muito inteligente também. Daí, ele começou, tirava uma mola daqui, colocava ali no pé da cama, fazia a pessoa puxar a mola, entendeu? Daí, tirava uma mola dali e colocava na cabeceira da cama. Daí, a pessoa já fazia outro movimento, em outro sentido, né? E, daí, ele foi reabilitando, sem nem saber que aquilo realmente ia virar, né? O que virou hoje em dia. Então, a gente, até hoje, usa o pilates e ele virou, assim, teve um boom muito grande, né? Como que você entrou nessa área de pilates? Você foi levada pela fisioterapia ou foi uma coisa que você se apaixonou? É, foi uma paixão. Foi uma paixão? Foi uma paixão. Foi, num determinado momento, eu me vi, assim, nas duas graduações, daí eu falava, Poxa, né? Eu queria ir além do treinamento que a gente já estava acostumado, né? Então, eu queria um treinamento que trouxesse mais benefícios do que malefícios, né? A gente, querendo ou não, o treinamento exagerado, ele traz bastante lesão, bastante incômodo, Duas vezes, né? Então, eu me vi na possibilidade de ir atrás de uma técnica que revolucionasse. Daí eu fui, fiz primeiro um curso, um curso mais básico para ver se eu gostava. Daí eu achei sensacional aqueles parâmetros que eu te falei de consciência corporal e tudo isso, porque a gente esquece muito disso na rotina, no dia a dia, né? A gente esquece bastante de se concentrar e sentirmos, né? O que o corpo está dizendo, os sinais do corpo, a gente não presta atenção em postura. É verdade. Não presta atenção nos movimentos básicos de agachar, pegar as coisas em cima, rotacionar, dirigir. A gente não presta atenção nisso, né? Faz de qualquer jeito. Faz de qualquer jeito. Eu achei gozado, porque eu tenho andado na rua e o pilates realmente é uma coisa que me marca, me chama a atenção. Eu tenho visto ao longo do tempo que eu tenho andado, um monte de academia de pilates. E algumas eu perguntei como se eu fosse querer aprender o que eu tinha feito. Ah, eu fiz um cursinho de 15 dias de um mês. Então, eu já sou habilitada para isso. Aline, eu te pergunto, eu sou leigo no assunto, mas como eu vejo você fazendo um parâmetro? Tudo que você estudou, o grau de excelência que você atingiu, como pode ser comparado uma professora de pilates como você e uma que fez um cursinho? Não é perigoso? É, você tocou num ponto muito importante, Bernardo, que vem sendo até uma questão intrigante, assim, né? No conselho e entre os profissionais também. Então, existe o cursinho básico lá que as pessoas fazem porque virou modismo, né? É, é modismo hoje. Virou modismo. Então, o que as pessoas fazem ali de final de semana e acho que estão habilitadas, né? Para cuidar... Isso que eu não consigo entender. Como que pode essa pessoa dizer que é professor e abrir uma academia? Nem educação física eles não são licenciados. São nada. Não é, não tem, né? Não é, não tem, né? Isso é um cursinho, como você falou, de fim de semana ou de uma semana inteira. Já sou professor. Como que pode uma coisa dessa? É, não é um absurdo. Infelizmente, não tem fiscalização para isso, tá? Não tem? Não tem. O conselho, não, o conselho regional não consegue... Qual é o conselho de educação física? De educação física é o CREF, tá? E tem o conselho de fisioterapia, que é o CREFITO. Ah, certo. Ambos podem atuar como instrutores de pilates, educador físico e o fisioterapeuta. Mas, infelizmente, a gente não consegue controlar, né? Porque a demanda é alta, as pessoas procuram e aí as pessoas veem uma oportunidade. De trabalho e de ganhar melhor, enfim. Mas é importante, sim, você saber que curso que ela fez. Existem cursos extremamente conceituados no mundo todo, tá? Então, são cursos... Não é um cursinho de um mês. Não. O meu curso eu demorei um ano para fazer. Então... Gente, eu tenho uma novidade para vocês. Nós vamos ter que fazer um pequeno break e depois a Aline vai nos mostrar como que é o pilates. Os aparelhos, que nós tivemos a oportunidade de mandar uma externa para gravar. Tá sensacional. Não sai daí, não. A gente volta já. Olá. Eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim. De autoria do doutor Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o Ralph Peter e tenho o prazer de apresentar toda quarta-feira, às 19h, o programa Livros em Revista, aqui na bcctelevision.com. Uma empresa que nasceu para levar até vocês todos muito lazer, bastante cultura e, principalmente, bastante bem-estar. Então, não se esqueçam, eu conto com vocês, toda quarta-feira, às 19h, o programa Livros em Revista e a emissora Bcctelevision. Até já. Não falei? Foi VaptVupt. Já voltamos. Vamos começar a falar. Agora, eu acho o melhor dessa entrevista. Você vai explicar os aparelhos. Cada um deles, para que serve, o que melhora a saúde. Então, eu queria que você fosse falando. Tá, Juntos. Aí, a gente tem um aparelho que chama Wall Unit, tá? Então, ele tem uma base, que é onde a nossa aluna ali, ela está apoiada, né? E ela está segurando umas molas. O exercício que ela está fazendo, executando, ela faz um rolamento. A gente chama de rolamento de coluna isso. Nesse rolamento de coluna, a ideia é o quê? A ideia é a gente abrir espaço entre as vértebras, né? E ganhar mobilidade articular na coluna. Então... É possível abrir espaço? É possível. É possível. A gente consegue abrir espaço, sim. O que acontece muito, a gente vai se achatando, né? Por falta de alongar, por falta de se mover. A postura. Isso. A postura, a gente vai ficando achatado. Então, a musculatura vai encurtando. Por isso que esses exercícios, como esse aí que está sendo mostrado, ele é um exercício muito bom para isso, Bernardo. Não tem atrito, é impressionante. Não tem. É ótimo. Jamais você vai se machucar. Não, não tem. Ou vai sair com dor. Aí ela está num outro aparelho, que chama Reformer. É um aparelho que ele se move, tá vendo? Ele tem uma base móvel. Lembra que eu falei da instabilidade? Você pode trabalhar equilíbrio também, bases instáveis. Que é o que esse aparelho acaba proporcionando. Aí ela está trabalhando, além de força, ela trabalha alongamento. Então, a gente pode ver que a perna dela, a perna da frente, ela vai em extensão, aonde ela vai forçando esse alongamento de posterior de perna. Dificilmente você vai fazer um exercício no Pilates usando apenas um grupo muscular. A gente sempre trabalha em inúmeros grupos. Então, aí ela está trabalhando coxa, que é quadríceps, de força. Está trabalhando alongamento de posterior de perna, né? E também está trabalhando equilíbrio. Então, está trabalhando toda aquela questão que eu falei da postura, da coluna, do abdômen, porque a gente precisa do centro do corpo para ter o equilíbrio. Se você sai do seu centro de equilíbrio, você tem que recuperar ele. Então, a gente trabalha muito dificilmente. Você vai trabalhar um grupo muscular só. Que legal! Aí é um outro aparelho que se chama Cadillac. É bonito esse nome, né? Cadillac? Cadillac. Lembra o carro. Foi um grande carro. É! O Cadillac, ele é bem versátil também. Ele tem essa base, onde ela está sentada, e tem as molas, tem barra. Então, você vai diversificando bem o exercício. Nesse exercício, ela faz um rolamento para frente. Diferente do exercício anterior, onde ela fazia um rolamento para trás, né? Exato! Então, aí no rolamento para frente, o que acontece? Ela acaba ganhando flexibilidade de toda a musculatura posterior do corpo. Que a gente fala que é cadeia posterior, cadeia inteira. Então, pensa desde o pescoço, Bernardo, até o calcânio ela está alongando. Até o tendão de calcânio, o calcânio de Aquiles, que a gente fala. Então, aí ela está alugando toda a parte posterior. É bem bacana. Nossa, sem nenhuma violência, sem nada. Nada. Exercícios bem lentos. Deve ser duro de fazer. É. Pegar forte. Mas é fantástico. É isso mesmo. Aí ela está num outro aparelho, que é um aparelho mais suspenso, que é o UAU, que a gente chama. UAU? É. Ele é um aparelho, aonde você pode ver, a base dela aí é a parede. Então, isso dificulta bastante o abdômen. Então, você tem que trabalhar muito mais o abdômen para se sustentar, né? Sustentar fora do chão. E daí ela está fazendo o exercício de perna. Está vendo? Ele parece um pouco o que o pessoal faz na academia de agachamento, né? De empurrar aqueles pesos com as pernas. Isso. Só que aí ela está usando outro aparelho e outro movimento. Coluna bem retinha, tudo bem encaixado, simétrico. Isso é uma preocupação que a gente tem durante todos os exercícios, Bernardo. É assimetria, é ver se tem algum desencaixe acontecendo, né? Se tem alguma sobrecarga acontecendo, desnecessária. Às vezes a pessoa usa muita força de pescoço e de trapézio. Então, ela eleva os ombros. Isso é o mais comum, viu? Tensão de ombro e trapézio. É o que as pessoas mais têm. Tem dores que às vezes não é da torcicola, não aguenta de dor, né? E esse? Esse é um outro aparelho que ele não é do pilates tradicional, tá? Ele é um pilates um pouco mais moderno, mas ele é um aparelho muito interessante. Aí, não é a mola, mas é um elástico. Ah, tem o elástico. Tem o elastiquinho ali. Então, são elásticos de tensões diferentes que a gente usa ali. Aí, qual que é a diferença desse pro reformer que a gente viu? Esse daí, eles são dois carrinhos. O reformer era um só, um carrinho grande. Aqui são dois. Logo, são dois, fica um pouquinho mais difícil. Você consegue explorar, né? Um pouquinho mais os exercícios. Nesse daí, ela tá fazendo um rolamento, como a gente já viu. Ela tá fazendo o rolamento pra cima e pra baixo. Quando ela empurra os carrinhos, ela alonga. Alonga de novo a cadeia posterior. Eu tô certo ou tô errado? Isso daí tira a barriga da pessoa. Tira. Sem ser o foco principal, mas ele tira, viu? Aí, depois, ela vai pro movimento que a gente chama de prancha, né? Que é um movimento um pouco mais avançado, né? Tem uma dificuldade um pouco maior. A pessoa precisa ter um pouquinho mais de força e controle, né? Do corpo. É isso. Que legal, viu? Bacana. Tem bastante exercício. Tem bastante equipamento. Ah, essa é a Cher. A Cher, de novo, tem uma base, né? E uma área onde você trabalha. Pode ser trabalhado com as mãos, pode ser trabalhado com os pés. Essa área, Bernardo. É bem versátil. Todos eles, viu? Aí, ela tá trabalhando extensão de coluna. Então, na extensão de coluna, Bernardo, é uma extensão bem simétrica. Ela não tem um exagero, você percebe? Ela não tem uma hiper extensão, que a gente fala, que é a que prejudica a coluna. Aline, sinceramente, com esse exercício ninguém fica corcunda. Não fica, Bernardo. A gente tira, viu? A gente tira essas assimetrias corporais. Então, é um exercício bem bacana também. Pra trabalhar, a gente trabalha bastante postura esse exercício, tá? Porque você fortalece a musculatura para a vertebral. Olha só a extensão. Pega todo o corpo. A bola famosa. A bola famosa, a bola. Ela tá bonita ali, né? Pra mostrar o absurdo, dizem que o pilates é só a bola. Olha a complexidade, a beleza, o que faz bem. Pra resumir, pilates é uma bola. Que isso? Não, 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 não. Não existe pilates de bola, tá, Bernardo? Isso é uma informação importante, a gente passar para o público. É isso que eu tô querendo. Você anda na rua, Aline? Todo mundo... Ah, pilates? É. Muita gente não sabe nem o que é. Fala pilates. Por isso que eu comecei a entrevista te perguntando. Todo mundo já ouviu falar e fala pilates. O que é pilates? Os que sabem disso. É aquele exercício com bola. É. Todo mundo acha que é o exercício com bola. É com bola. Só tem bola. É. E não é. O pilates é uma coisa impressionante. É. A bola, ela é só um acessório, viu? Como inúmeros outros acessórios que tem no pilates. A gente tem esses aparelhos, que são aparelhos grandes, né? Esses aparelhos fixos, que eles ficam no local parado. E tem os acessórios. A bola, ela é mais um acessório só. Por que você acha que pegou tanta fama da bola? Tô impressionado, viu? Que exercício legal. Aí já é outra modalidade, né? O que que é esse? Esse daí é o RPG. Ah, já entrou no RPG? Isso. Aí é um filme do RPG, que é Reorganização Postural Global, né? Daí que vem a sigla. E o RPG, ele não tem nada a ver com o pilates, tá? É até importante a gente falar. É. Não, não. Eu achei que era uma graduação. Não, não. Não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. O RPG, ele é mais como uma fisioterapia, tá? Então, ele não é uma atividade física. Ele é mais uma fisioterapia, um tratamento. Quando você faz RPG, você tá fazendo um tratamento, tá? Um tratamento fisioterapêutico. No RPG, ele é muito bom também, para as patologias de coluna, as dores articulares, e até lesões sérias, tá? Lesões mais profundas. Só que no RPG, a gente trabalha numa sessão, onde a gente tem também posições determinadas, né? Que foram criadas pelo Philippe Souchat. Isso é importante a gente falar também. Philippe Souchat, o RPG dele, que é o criador, é o melhor RPG. E é o autêntico. É francês? Ele é francês. Ele é francês. E é o RPG que tem resultado, tá? Como tem no Pilates a pirataria, a gente tem também no RPG a pirataria. Mas não tem nada que não seja fabricado por fora. Mas é mesmo. E é um tratamento muito bom também. A gente também trabalha a respiração, você viu? Que eu vou descendo o tórax dela, trabalhando a respiração. O que mais chamou a atenção foi a respiração. Isso. É bem bacana. Tem mais exercícios? Não. Não tem. O que eu queria te perguntar, são duas perguntas bastante, eu acho extremamente importantes. O Pilates, o RPG, pode ser praticado, o Pilates que é o exercício, o outro é mais um desenvolvimento. Podem ser feitos por pessoas de qualquer idade? Podem. Podem ser feitos por qualquer idade, qualquer público. Tanto o moleque de 5, 6 anos, é bom para o moleque? Pode. É ótimo. Para o desenvolvimento dele? Isso, é ótimo. A gente até brinca. Quanto antes você começar, melhor você vai envelhecer. Porque às vezes as pessoas demoram muito para se preocupar com o corpo e ficar atento com aquilo que realmente a gente precisa. A criança normalmente tem as atividades dela esportivas, mas dentro da atividade esportiva é difícil trabalhar alongamento, você focar mais na flexibilidade, você focar numa consciência corporal. Então isso é muito bom, a criança pode sim, pode trazer criança para o Pilates, vai ser ótimo para o desenvolvimento motor dela, para até motricidade dela, é muito bom, ajuda bastante. E o idoso? O idoso, o idoso, eu tenho um público grande até de idoso, tenho, tenho bastante, para o idoso também é excelente, Bernardo. Com a idade, um fator, eu já até comentei aqui com você, que é o achatamento, né? Que a gente acaba ficando encurtado e diminui de tamanho. Então para o idoso, ótimo, a gente alonga, abre espaço nas articulações, a gente até brinca, ah, você sai da aula, cresceu, cresci dois centímetros depois da aula. Isso é contra a regra, que diz que a pessoa vai adquirindo idade, ela começa a diminuir de tamanho. Então isso aí faz crescer. Faz crescer, é contra a regra, é isso aí, Bernardo. Brutalmente falando, a gente diminui mesmo, né? Eu estou fascinado por isso. Olha, é uma coisa séria de você pensar. Sim. Eu quero mais uma coisa. Você tem um estúdio maravilhoso. O que mais que o teu estúdio pode oferecer para as pessoas? Olha, a gente... Toda a prática de pilates, de RPG, tem mais alguma coisa assim que as pessoas possam aproveitar? Lógico, a gente trabalha também com treinamento funcional lá. Então a gente também tem uma sala de treinamento funcional, treinamento aeróbico. Então a gente tem esteira, trabalha com transporte. Ah, vocês têm esteira também? Temos, temos esteira também. A parte cardiorrespiratória também não pode ficar de fora, né? Não. Não tem jeito. Tem que fazer também o cardiorrespiratório para a saúde do coração. Não tem jeito, né? Então temos também essa área que também pode ser feita. E também temos a massoterapia, que seriam as terapias manuais. Que é aquela massagem relaxante para fazer soltura muscular. Você tem isso aí também? Temos, temos também. Temos também. Nossa. Trabalhamos com isso. É muito legal isso. Aline, você me deixou fascinado. Provavelmente eu vou ser o aluno. Ai, que maravilha! Eu estou fascinado por tudo que você oferece. Meu Deus, é só você olhar, você ver a profundidade. E não é uma coisa de brincadeira. Aline, eu queria muito que você falasse. Tua entrevista era da casa para conversar o dia todo. Eu sei que não sou só eu. Quem está na telinha ali, está vendo. É para falar o dia todo. Tão gostoso que é. Emocionante. Mas eu queria te perguntar uma coisa. As pessoas, eu sei que vão ser muito, porque a coisa é palpitante. É fato. Como que podem te achar? Qual o endereço do teu estúdio? A gente está localizado na rua Ministro Godói, número 1202, bairro Perdizes. Repete. Porque muita gente não teve ainda a possibilidade de pegar um papel e uma caneta. Repete devagar novamente. Tá joia. É rua Ministro Godói, numeração 1202, bairro Perdizes. Temos também o WhatsApp. Fica perto de onde? Perto da Sumaré? Onde que é? Isso. Para as pessoas se localizarem. É perto do Campo do Palmeiras, é mais para cá, em direção ao fim da Sumaré. Tá bem localizado no meio, Bernardo. Ah, é? É, estamos bem no meio ali. Entre a Sumaré e entre a Cardoso de Almeida, que são avenidas famosas e todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Então, a gente está bem ali no meinho, bem na rua da Faculdade PUC. Olha aqui. Temos o WhatsApp também. Que beleza. Dá um WhatsApp. WhatsApp. É 011-98738-8771. Repete, por favor. 119-98738-8771. E o que mais? Você tem um endereço de e-mail que as pessoas possam usar para te contatar? Está na tela, mas eu queria que você falasse. Ah, está jóia. Tem um e-mail, pode mandar também, que é alinemarini1.com Aline, eu estou emocionado e alegre. Muito obrigado pela tua entrevista. Eu sei que esse público enorme que nos assiste gostou muito, porque eu canso de repetir. As pessoas falam em pilates. Sim. Mas ninguém sabe o que é o pilates. A ponto de falar, ah, pilates, aquele exercício da bola. E nós vimos aí que a bola é um mero acessório para algum exercício eventual. É. Eu estou muito feliz também de estar aqui e poder divulgar esse trabalho, que é um trabalho tão especial e tão importante na saúde, né, Bernardo? E vamos divulgar o pilates da forma correta, como ele deve ser, né? Exato. Porque é muita responsabilidade. Com certeza. Meus amigos, chegamos ao fim. Querendo ou não querendo, chegou ao fim. Porque se a gente continuar, eles cortam. Não depende da gente. Foi uma entrevista muito gostosa. Aline deu um show. Semana que vem tem mais. Eu conto com vocês aqui, hein? Tá? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.